Oi, gurias! Tudo bem? Nós vamos nos mudar. Então, trouxe o Adri. Tudo bom, pessoal? Pra gente falar um pouquinho sobre por que a gente vai se mudar, o que fez a gente tomar essa decisão e aonde a gente tá. Bom, desde o início, voltando lá pra... Quando é que a gente se mudou? Foi em março de 2020. Em março de 2022. O meu pai não queria que eu me mudasse pra aluguel. Ele sempre disse, Tainara, tu tem que comprar alguma coisa, tu tem que comprar um apartamento, tu tem que comprar um apartamento. Mas eu não queria ter o peso de comprar algo com um ladro tão grande sem saber como a gente ia se dar morando juntos. Eu não sei se tu se sentia assim também. E outra, claro, pra comprar um imóvel tem que ter um planejamento, né? E primeiro a gente teria que ter essa experiência, né? Nunca tinha morado junto, sempre morei com meus pais também, com a minha mãe. Então a gente preferiu ter essa experiência de morar junto e depois, sim, começar a se programar pra futuramente aí conseguir... É, eu já poderia ter comprado algo, mas eu tive muita insegurança mesmo. A gente comprou um carro quando a gente era bem novinho. E aí, de vez em quando, eu era super novinho, eu pensava, nossa, não vou poder terminar com ele nunca, porque agora tem um carro com o fundo. Tu imagina uma... Eu sempre tive essa insegurança, gurias. E aí, a gente namora muito tempo também, só que a gente nunca tinha... A gente não tinha experiência de dormir junto, a gente não tinha experiência de ficar muito tempo juntos. Então eu não fazia ideia de como ia ser morar junto, porque eu me conheço. Eu sei que eu sou completamente bagunceira dentro de casa. Eu aprendi a cozinhar depois. Enfim, a gente tenta dar o nosso melhor, mas eu tinha as minhas limitações, né? E aí, a gente não sabia como ia ser. Mas assim, decidimos, vamos sair de casa, vamos alugar, vamos ter essa experiência e tal. E eu queria um apartamento perfeito, com acabamento de piso perfeito, com rodapé perfeito, pra não precisar mexer em nada, porque eu gosto de viver num ambiente bonito. Tanto é que vocês viram perguntando, mas nada, tu reforma todos os estúdios onde tu passa? Sim, porque eu gosto de trabalhar num ambiente bonito, eu sempre vivi num ambiente bonito. Minha mãe ama a decoração, ela tá sempre arrumando, ela tá sempre pintando. Então, eu vivi assim, coisa que pro Adriano já não era uma questão. Na verdade, isso foi uma dificuldade no início, né? Apesar da cidade ter muitos imóveis, muitos prédios sendo construídos, enfim. A gente teve bastante dificuldade pra achar um imóvel assim, tipo, chegar e morar assim. Não precisar se preocupar com alguma coisa, né? Tivesse imobiliado, né? Porque a gente ia iniciar só, já íamos iniciar sem precisar comprar muita coisa, nem investir nessa parte. Mas nós queríamos algum imóvel bonito, com uma localização boa. E que nem a Thay falou, com piso legal, uma coisa que desse um up assim, pra gente chegar e já se sentir aconchegante, né? Não chegar num lugar... Não, e pra não precisar mexer em muita coisa também. Só que aí, no fim, a gente não achou nada a decorar, nada imobiliado. Os que eram imobiliados eram uma imobília completamente horrível. E aí, a gente achou o apartamento que a gente tá atualmente. Que ele é lindo, perfeito, localização maravilhosa, tal, tal, tal. Amamos aquele apartamento. Só que, eu nunca... Eu tinha um projeto, não sei se vocês lembram que eu mostrei no meu Instagram, um projeto de mudar de decoração. E nunca consegui fazer, porque eu pensava que um dia eu ia sair de lá. Uma coisa que aconteceu também, é que o nosso contrato daquele outro apartamento era de um ano. Então, um ano, a gente tá segura ali dentro. Mas se o proprietário, quando chegar no ano, pedisse, né? Pra... De volta. A gente não sabia com quem tava a decisão final. Agora a gente até sabe que, na verdade, ele até alugaria novamente, né? Mas na época, gente, eu gosto de estabilidade, sabe? Aí, sei lá, a gente tava dois meses no apartamento e falava assim, meu Deus, daqui um ano a gente vai ter que ir embora. Eu sempre vinha com esse papo, meu Deus. Não sei se eu... Eu acho que eu tô arrependida de ter me mudado pra aluguel. Meu Deus. Só que... Foi importante passar por essa experiência, porque a gente viu que a gente se deu muito bem. A gente viu... A gente teve uma experiência maravilhosa morando juntos, na minha opinião. Não sei a tua, né? Com certeza. E depois, claro, a gente teve a decisão de adotar duas gatinhas, né? Que o pessoal já conhece. Exatamente. Que ajudou também no dia a dia, né? A gente lidar com a casa, lidar com nossos gatinhos. Não fica sempre sozinha. Às vezes, quando a Thay sai, eu saio também. Então, a gente acabou tendo a decisão. Enfim, criou ali uma familhinha e um... Isso, criou a nossa família. Só que foi chegando cada vez mais o tempo de ter que se mudar, ter que se mudar. Gurias, eu não aguentava mais essa ansiedade de ir atrás de algo. Eu pensei, cara, vamos comprar. Aí, o que que compra? Tu compra um terreno? Tu compra uma casa? Tu compra um apartamento? Eu não sei. Eu sou muito indecisa. Eu odeio tomar decisões erradas. E aí, a gente ficou nessas. E começamos a olhar apartamento pra comprar. Começamos a olhar casa. Começamos a entender os valores, né? Porque a gente mora num mercado. A gente mora numa cidade que é uma cidade turística. Então, é um mercado bem movimentado. O irmão da Adriana é corretor. Então, a gente começou a olhar várias coisas. E assim, quase comprei alguns apartamentos. Mas nenhum era o bicho. Ou eu me sentia segura pra isso. Como vocês bem sabem. Logo, logo vou lançar minha marca. Que também tá demandando um investimento muito gigante. E eu gosto de ser estável, controlada, né? Não dar dois passos na frente quando não pode se dar. Então, o Adriana até falou assim. Ah, pra que que tu tá com pressa? Vamos com calma. E aí, que entrou esta casinha aqui. A minha avó. As minhas duas avós têm casinhas. Que elas alugavam pra veranistas. A gente mora numa cidade de praia. E aí, eu fiquei pensando. Cara, vamos passar uma temporada nessas casas. Pra gente pensar. Porque ambas têm casa. Aí, a gente ia ter uma noção. Se a gente ia preferir realmente morar em apartamento. Ou morar numa casa. Eu nunca tive experiência de morar numa casa. Tu já deve? Eu nunca tive, tá? Só apartamento. E eu acho a coisa mais gostosa. Todo mundo diz que é uma delícia. E, gente. Eu gostaria de ter essa experiência antes de tomar a decisão. Porque, de novo. Eu detesto tomar decisões erradas antes de ter experimentado tudo. E aí, conversei com a minha outra avó. Que é a mãe da minha mãe. E ela tem uma casinha que é um quarto, um banheiro e uma sala. É bem pequenininha. Só que precisaria de reforma. Essa casa aqui que a gente tá. Que é um sobradinho. É da minha outra avó. Já é uma casa que nos atende mais. Porque são três quartos. São dois banheiros. A sala é super pequenininha. Mas os outros ambientes já nos acolhem mais. Porque o Adriano precisa do escritório dele. Não é pra trabalhar. Porque ele vai jogar. Eu vou ter o meu estúdio próprio. Coisa que eu não tenho na minha casa. E era algo que eu sentia muita falta, gurias. Muita, muita, muita falta. Apartamento é o caso de dois quartos. Pra gente não dar. Tem que ser três. E temos sacadinhas, etc. É dois pisos, né? Um sobradinho. Só que eu vou mostrar pra vocês agora como ele estava. Eu, gente, eu não filmei nada. Porque eu fui uma blogueira péssima. E não filmei nada. Mas eu filmei pra mostrar pra minha sogra. Então não reparem na qualidade. Mas olhem como a casa era. Ah, tá aberto já. Aí tu entra. E tu dá de cara com a escada. Ó. Chãozinho bem de garagem. Aqui é a porta da garagem. Sofazinho, tal, tal, tal. É assim, ó. Aqui tem a churrasqueira. Aqui é a pia da cozinha. E aqui vai ser o escritório do Adre. Este quarto aqui. Onde o Adre vai jogar. Ó, tô subindo as escadas aqui pra tu ver aqui em cima. Aí aqui é uma sala. Tá vendo? A gente vai tirar essa porta daqui e vai passar pra cá. Porque aqui a gente vai fazer o nosso quarto. Amor, tem ventilador aqui? Tem. Não tinha visto. Que bom. Precisa lá pra lá pra cá. É. Aqui vai pra sacada. E aqui tem o banheiro. Ó, banheirinho. Vamos botar um espelho bonitinho, né? Pelo menos é de acrílico. E aqui onde vai ser o meu closet. Está aqui o closet. O armário embutido. Janelinha. E aqui é lá fora, ó. A gente sabia que, claro, ia ter que fazer uma reforma, né? Claro que a gente fez um pouco a mais do que necessitaria pra se mudar. Mas já que a gente já ia... Mexer. É. A gente tem um tempo ainda de um mês até vencer o contrato. Então a gente teve esse tempo pra se organizar aqui. Fazer as reformas que tem que fazer pra não precisar mexer depois, né? Pra não dar sujeira. Traz os móveis todos. Se acomoda e depois resolve fazer uma pintura nova. Então a gente vai deixar tudo pronto pra se mudar, né? E como a gente vai sair do aluguel agora, né? Um tempo. Então a gente consegue se organizar melhor financeiramente. E planejar pra futuros projetos. Não, breve. A gente não quer ficar muito tempo aqui. Vai ser super gostoso, tenho certeza. Vai ser uma companhia pra minha avó também. Mas é importante que... Eu sei que vocês vão me perguntar. Tainara, mas você está reformando pra mais um lugar que não é teu? Gente, a loja onde eu alugo é a loja da minha avó. Eu tenho questão de reformar. As duas lojas que eu estive eram dela. Então eu sei que depois, quando eu sair, a loja já vai estar super valorizada pra ela alugar pra outras pessoas. Mas eu também não tenho nem pretensão de sair. Essa casa também, se eu sair daqui, se minhas primas, as minhas irmãs quiserem passar uma temporada aí também, eu sei que vai ser super aconchegante. E a gente queria deixar do nosso jeitinho bonito. E enfim, gente. Basicamente, esse foi o rolê. Uma coisa que acontecia também e mexia muito na nossa rotina é que às vezes eu trabalho até tarde, faço lives e tal. E eu não preciso estar de manhã. Oito e meia, eu e a Caandra junto, abrindo o escritório. A gente pode chegar um pouco mais tarde. O Adri não. Ele trabalha de carteira assinada. Ele precisa estar no horário. Ele tem o horário a cumprir, certo? E aí, por a gente morar muito longe, eu tinha que vir no mesmo horário com ele. Porque pra ele é muito ruim... Ai, gente, desculpa as motos. É muito ruim no meio da manhã ir me buscar. Poderia vir de Uber? Poderia vir de Uber também. Algumas vezes eu vim. Mas essas pequenas coisinhas no dia a dia vai estressando, vai irritando, vai deixando a gente cansada. E eu sempre morei perto do meu trabalho. O Adriano também. A vida inteira morou perto do trabalho dele. E essa pequena distância que a gente tinha foi pesando durante esse ano. Então a gente refletiu, repensou e entendeu que passar uma temporada nessa casa não pagando aluguel pra se organizar financeiramente, pra poder investir num imóvel, vai ser a melhor decisão pra nossa familhinha, pra gente. E eu tô muito ansiosa pra vir morar aqui. Muito ansiosa. A casa tá ficando super gostosa. Tá ficando linda. Ela é pequenininha, mas ela é aconchegante. Gente, ela... Ai, gente, eu tô realizada, sim. Realizada. Obra estressante. Eu, assim, olha, que eu não aguento mais ver os meus obreiros, tadinhos. Mas super recomendo o trabalho deles. Depois eu mostro pra vocês. E eu quero mostrar um pouquinho sobre... Mostrar a casa, né? Pra vocês não ficarem com aquela impressão. Sim. Porque, na verdade, a casa, ela era uma garagem. Aí se tornou um sobrado. Aí depois, muita gente morou aqui por conta dos aluguéis de verão, né? Que a minha avó recebeu dinheiro sobre isso. Então, ela fazia tempo que ela não tinha uma mão de obra. Não é mão de obra que eu falo. É uma reforma, enfim, uma melhoria na casa. Uma melhoria. Ah, eu não tenho uma palavra aí. Quando eu tô doando com ele, eu dou a casa. Manutenção. Manutenção. Não tinha manutenção, gente. Então, a gente teve que mexer. Tipo assim, ó. Imaginava que eu ia ter que trocar todas as tomadas? Não. Imaginava que eu ia ter que trocar as maçanetas? Não imaginava. Mas tivemos que trocar. É, que são coisas que a gente, na hora de mexer, né, acaba que descobre. Ah, uma coisinha aqui já tem que trocar. Tem que ferrujada. Não tá funcionando. Sim. Não tá abrindo direito. Então, como eu não tinha ninguém morando direto aqui, não fazia diferença. Agora, pra gente que vai estar no dia a dia aqui, uma porta, uma tomada nova. Tudo é segurança e é uma atenção que não tava sendo dada. A gente tem que fazer tudo de uma vez só agora, mas vamos deixar do nosso jeito. Tá lindo, gente. Vou mostrar pra vocês agora. É o nosso quarto. Vai ser aqui. Então, imaginem, tá? Essa porta, ela ficava exatamente aqui, como vocês viram. Então, a gente teve que mudar e botar pra cá. Porque aqui tem um degrau, ó. E a porta aqui, a gente não conseguia encaixar a nossa cama. Então, aqui vai ser uma cama de casal. E aqui temos onde vai ficar, provavelmente, a televisão, né? Um gaveteiro aqui também. E aqui já é a escada. Entrando aqui, o banheiro. Não mexemos em nada ainda, mas pretendo. Ai, gente, ó. É vintage. Claro, a gente vai colocar luzinho, organizar melhor, colocar uma cortina, deixar ele mais aconchegante. Mas, por enquanto, é o único lugar que a gente não mexeu nada. Aqui vai ser o meu futuro estúdio. Já é meu estúdio. Quero colocar um tapetão pra dar uma neutralizada nesse chão. Mas, aqui a gente tem a janela, super iluminado. Aqui tem o guarda-roupa. Vou precisar colocar um cabideiro também, porque não tem onde pendurar. Provavelmente, aqui vai vir um espelho. E a minha penteadeira vermelha vem pra cá. Acredito que esse vai ser o layout. E aí, gurias, me aguardem, porque vai ter muita live. Meu pai. Bom, vamos lá embaixo, então. O sofá. Ai, não precisa. Mas, aqui a gente tem uma sacadinha, gurias. Como a gente não vai mexer nada agora, quando eu for construindo ela, o Adriano sonha em ter uma sacada cheia de planta. O que que tu vai cuidar, né? Sinto da artista. E aqui temos a sala. Vou colocar a TV, o sofazinho aqui. Aqui vai ser toda a nossa cozinha. Isso aqui era uma churrasqueira, que não era usada há muito tempo. E como essa parte da casa é muito pequenininha, não vale a pena a gente ficar fazendo churrasco aqui. Então, aproveitei pra fazer um armário. Aqui vai ser pintado ainda. Aqui coloquei umas... Como é que é o nome disso? Prateleirinha. Prateleirinha, pra colocar tempero. Porque lá a gente tem um lugar de tempero maravilhoso, né? Pra sentir que eu falo aqui, né? Aí a gente vai colocar os temperinhos aqui, alguns enfeites. Aqui a nossa pia. Pretendemos futuramente colocar um armário aqui embaixo, mas por enquanto não. Aqui a gente já comprou o nosso armário. E aqui é o quarto do Adri. Tá cheio de... Entulhos. Ó. Aqui é o quarto. O quarto é bem parecido com o lado de cima. Ali é o armário que já era o original da casa, né? De madeirinha. A gente reformou todo ele. Então, pegamos ali dentro. Colocamos as partilheiras pra gente poder... Aqui eu vou utilizar como escritório, né? Vai vir a mesa de computador aqui. E também vai ser meu armário. Closet dele, né? O closet do gato. Aqui o da Thayla em cima. E o quarto que a gente vai... Que ali não... Tá subindo ali. Eu não entendi o que tu falou. O quê? Não, aqui vai ser meu closet da Thayla em cima. Ah, tá. O quarto é nosso vídeo da escada. Ah, tá. Não tinha entendido. E é isso, gurias. Ó. Pequenininho, mas completamente aconchegante. Aqui é a escada, ó. Da onde a gente estava. E é isso, gente. Gostaram? Tá feliz? Tô feliz. É isso, gente. Um beijo. Espero que eu tenha matado a curiosidade de vocês. Mais uma etapa se iniciando. Tô animadíssima. Principalmente por ter um lugarzinho só pra mim. Ele também tem um lugar só pra ele. Ai, gente. Porque ele não aguenta minhas bagunças. Até percebi que ele nunca nem se incomodou tanto, sabe? Ele é uma pessoa muito... Tu guarda pra mim. Tu guarda o desabafo com o tamanho dela, safado. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.